O programa que apresenta Dilma Assina nesta manhã representa a ampliação das oportunidades para o aprendiz que poderá ser contratado pela microempresa. O Pronatec financiará e oferecerá os cursos para alunos das escolas públicas do Brasil. A proposta inicial seria de aproveitamento de 15 mil aprendizes com ampliação permanente na medida em que se tornar necessário.